Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News e nesse vídeo aqui eu queria falar sobre o Summoners Wars World Arena Championship. Então, esse é o campeonato anual que tem aí de Summoners Wars. Eu acho bem interessante a ideia ver um jogo mobile pegando aí tanta repercussão, grandes públicos e campeonatos aí com grandes prêmios também. Eu acho uma coisa muito legal. E entrando aí pro eSports, essa repercussão eu acho muito bacana e queria falar um pouquinho dela aqui pra vocês. Queria muito ver aí o nosso querido Epic Seven pegando uma repercussão dessa, mas é complicado agora porque o jogo é novo ainda. O Summoners Wars foi conquistando isso daí com o tempo, né? Pegando cada vez mais público e fazendo cada vez mais campeonatos. Então, aos poucos, ele foi pegando aí toda essa repercussão, o que é uma coisa bem legal. Eu espero que mais jogos consigam aí chegar nesse patamar do Summoners Wars, beleza? Então, uma coisa bem legal aí vai ter esse campeonato mundial. E nesse ano, especialmente, eles estão fazendo aí uma parceria com a OGN. Pra você que não sabe o que é isso, é um local lá enorme que foi feito só pra eSports e o Summoners Wars vai estar lá. Vou ler pra vocês aqui um trechinho da matéria que eu vi a respeito disso. Os vencedores da fase de grupo avançarão para a Copa das Américas no dia 31 de agosto em Los Angeles, destacando os melhores jogadores da América do Norte e do Sul. Então, o Brasil tá incluso nessa parte aí. American Cup. Este será dentro da gigantesca OGN Super Arena. Então, é esse local aí que eu tô falando pra vocês, que é feito só pra eSports. Aqui também fala que os vencedores de cada região passarão a representar sua parte do mundo nas finais do Summoners Wars Cup, realizado em Paris no final deste ano, com um enorme prêmio de 210 mil dólares. É tão bacana ver isso daqui, cara. Ver um game mobile pegar tanta repercussão. Eu queria compartilhar com vocês. Apesar de eu não jogar ou compartilhar vídeos aí de Summoners Wars, tem muitos youtubers aí brasileiros que fazem vídeos a respeito do game, apesar de já ser bem antigo. Mas, ele tem uma pegada bem competitiva e ele alcançou o eSports, né? Então, é uma coisa bem interessante aí e queria falar a respeito disso daqui. E eu queria muito ver o nosso querido Epic Seven pegando aí esse patamar, cara. Então, eu creio que mais pra frente, né? Agora ainda tá cedo. O Epic Seven precisa alavancar um pouco mais público pra tá pegando aí luta na arena em tempo real, esse tipo de coisa aí, pra tá pegando essa linha de eSports. É uma coisa muito interessante. E eu valorizo demais, cara. Então, parabéns ao Summoners Wars aí por ter alcançado esses números incríveis. Eu acho uma coisa muito legal. E não só o Epic Seven. Se outros jogos aí chegassem a esse patamar aí de campeonatos globais, seria uma coisa muito interessante. O último que eu vi que teve um campeonato bem grande também foi o Clash of Clans. Outro game antigo, mas que já se consolidou no mercado, né? E já tem grandes campeonatos também. Bom, galera. Basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse Droid RPG News. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!